A presidência solicita que os deputados e a deputada façam registro biométrico no terminal, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo I, do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata, da reunião anterior e considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão, e também apreciar o plano de trabalho do tema em foco, edição 23-24, no âmbito da Assembleia Fiscaliza. A presidência acusa o recebimento dos seguintes proposições das quais foram designados como relatores. Projeto de Lei 2348-2020, no turno único, e 3.919-2022, em turno único, do deputado Coronel Henrique. A presidência avoca a relatoria do plano de trabalho do tema em foco, edição 23-24, da Assembleia Fiscaliza. Passa-se a primeira fase de a ordem do dia, que compreende a discussão e a votação dos pareceres sobre a proposição sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei 463-23, em turno único, de autoria da deputada Marli Ribeiro, que altera a linha H do inciso II da Lei 15.457, de 12 de janeiro de 2005, que institui a política estadual do desporto sobre o fomento à iluminação de espaço público destinada a desporto. Sou relator da matéria e passo a emitir o parecer, neste momento, de autoria da deputada Marli Ribeiro, o projeto de lei sobre o cometo tem finalidade... Você acredita? Eu vou ler aqui um pedaço só. ...de o fomento tem por finalidade de expor sobre o fomento de iluminação de espaços públicos destinado às práticas desportivas, de modo a contribuir para que a população tenha mais segurança na sua utilização em horários noturnos. A proposição em estudo foi inspirada no programa Campos de Luz, que, entre 2005 e 2019, promoveu a adequação de centenas de espaços entre campos de futebol e quadras poliesportivas. O programa se baseia na iniciativa exitosa da cidade de Nova York, que apresentou dados relevantes de redução de índice de violência em locais beneficiados, contribuindo também para que os espaços de práticas esportivas fossem preservados ao vandalismo e diminuísse consideravelmente na metrópole estanduense. O Campos de Luz era patrocinado pela CEMIG, e os municípios que tiveram se corresponderam também pela manutenção da segurança do local, além de arcar com custos de energia elétrica dispendida. Consideramos ainda que os espaços urbanos devem ser requalificados para que possam ser usufruídos pela população com segurança, em especial no período noturno, momento em que, após o trabalho ou a escola, as pessoas possam utilizar da prática esportiva. A Comissão de Constituição e Justiça apresentou o substitutivo número 1, ampliando o escopo da proposição original e adequando o texto para que atendesse os requisitos da constitucionalidade, juristicidade e legalidade. Estamos de acordo com o substitutivo apresentado e considerando o projeto de relevância e convivência, e a oportunidade que a justifica a aprovação. Conclusão. Em face do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 463 de 2023, em primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, parecer, se alguém se manifestar para discutir aqui, nós queremos que possam manifestar, se não, encerra-se a discussão. Em votação, parecer, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado, parecer, passa-se a segunda fase de ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensa apreciação do plenário sobre a mesa, o parecer de redação final do projeto de lei 753 de 2023. Em discussão, parecer, encerra-se a discussão. Em votação, parecer, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado, parecer, de redação final. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação da proposição da comissão. Faremos a leitura do plano de trabalho que tem em foco a edição do Assembleia Fiscaliza 2023-2024. Tema escolhido, Educação Física Escolar. Objetivo geral, avaliar as condições de oferta e a qualidade da educação física escolar em Minas Gerais. Objetivos específicos. Número um, analisar legislação que referencia e orienta a prática esportiva no ambiente escolar. Dois, avaliar as condições da infraestrutura e materiais pedagógicos disponíveis nas escolas para a prática esportiva no ambiente escolar, considerando-se os aspectos. Três, identificar as ações previstas no plano plurianual de ação governamental, PPAG, e na lei orçamentária anual, que possam ser relacionadas à prática esportiva no ambiente escolar, acompanhando sua execução física ou financeira. Quarto, debater com os profissionais e especialistas da área sobre o contexto e contribuições para a melhoria da prática pedagógica dos professores e seus métodos de ensino. Quinto, debater com os gestores estaduais e municipais os principais desafios para a prática esportiva nas escolas. Os resultados esperados e indicadores. O relatório que o tema e o objetivo da Assembleia Fiscaliza tem como foco a educação física escolar. Então, nós queremos sistematização da legalização sobre a prática esportiva nas escolas, o resultado de consultas sobre a situação da infraestrutura disponível para que a prática esportiva nas escolas estaduais sejam favoráveis, sistematização dos dados da execução físico-financeira das ações previstas no PPAG e na LOA, relacionados ao incentivo, à prática esportiva no ambiente escolar, e à compilação das eventuais contribuições de profissionais especialistas da área, bem como de gestores estaduais e municipais para ampliação e aprimoramento da prática esportiva nas escolas. Em votação, o plano de trabalho, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório. Colocaremos em votação, neste momento, os requerimentos a seguir. Requerimento número 4.257, de 23, de minha autoria. O deputado que subscreve, nos termos dos artigos mencionados, encaminha o secretário de Educação de Belo Horizonte, secretário de Estado de Educação em Belo Horizonte, e a secretária de Estado de Desenvolvimento Social, pedido de informações sobre as ações realizadas sobre os órgãos, sobre o objetivo de incentivar a prática esportiva nas escolas. O 4.258, de 23, também de minha autoria, onde nós solicitamos o regimento interno que seja realizada a audiência pública que debate também prática esportiva nas escolas por melhoria nas ações pedagógicas junto aos professores e o método de ensino. E também, sobre minha autoria, no requerimento 4.256, de 23, para que nós possamos realizar uma audiência e convidar o Conselho Regional de Educação Física da 6ª Região de Minas Gerais para congratulação. Neste momento, eu passo a palavra para a condição dos trabalhos para o deputado Adriano para conduzir a aprovação dos requerimentos. Em votação, os requerimentos. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo a presidência ao deputado estadual Oscar Teixeira e quero parabenizar pelo grande trabalho de essa comissão tão importante para a nossa juventude mineira e você estar trabalhando com a maestria junto com todos os nossos membros. Parabéns, Oscar. Parabéns a todos os membros. É uma honra estar aqui hoje com você. Muito obrigado, deputado Adriano. Quero agradecer a participação sua, nosso deputado Adriano, deputada Maria Clara, Maria Clara Marra, que muito bem veio também nos prestigiar. Hoje, para nós, é um orgulho recebê-los e falar que iremos sempre contar com vocês nas nossas reuniões assim que possível. Está certo? Voltem sempre. Senhor presidente, pela ordem, só congratular pela brilhante condução à frente da Comissão de Esportes, dizer dessa importância desse trabalho, colocar nosso mandato à disposição, conte conosco aqui também, sou uma grande parceira, não estou na suplência, mas tenho acompanhado os trabalhos dessa comissão. Enfim, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, deputada. Ontem mesmo, nós tivemos a audiência pública da nossa comissão, que tratou dos recursos, tanto da renúncia fiscal do Estado, em que pode financiar as atividades esportivas no Estado, como também as boas notícias. Nós acabamos de votar, você, deputada Maria Clara, você, deputado Adriano, também votou na organização da distribuição dos recursos, inclusive o ICMS Esportivo, que teve um salto na captação de recursos, na distribuição, em que as cidades poderão usufruir disso para melhorar o incentivo ao esporte em todo o nosso Estado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado.